E aí galera do YouTube, DJ José GPX88 aí Mandar um abraço pra galera do grupo dos mini systems aí O Philips Systems, o Audio Bass aí, Sony GPX88 Aquela galera, um abraço aí, vamos curtir esse som aí Eita porra! Ela pega, ela te embalança Pega, ela te embalança Ela pega, ela te embalança O que te deixa bem lutar O que te deixa bem lutar O que dá a luz e ela só Caralho, vinha, é o lança do amor Caralho, vinha, é o lança do amor Caralho, vinha, é o lança do amor Tem a lança do amor, oi, baforou, trunço Eu só quero dançar Eu só quero dançar Mais uma novinha que pode mostrar pra mim E aí, lança que balança O lança, o lança O lança, o lança O lança, o lança O lança, o lança Então pega, ela te embalança Ela te embalança Ela te embalança Pega, ela te embalança Balança, balança, balança 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 Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança, balança Balança, balança, balança Balança, 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 balança Balança, 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 balança Valeu galera, até o próximo vídeo aí GPX88 é muito grave